Marinho, Marinho, Marinho Júnior Luciano Guimarães disse o seguinte Vou cobrar até chegar O que? Cadê o nove? Cadê o nove? E aí? Ele disse que tem dois meses Eu falei, não tem dois meses não Tem um ano e dois meses Aí que a gente tá sem nove Desde o dia que... Ricardo Golado no seu aposentadoria Respeite meu nove Que ele fez gol ontem De cabeça E perdeu o primeiro pena Mas fez gol de cabeça Perdeu o primeiro pênalti, Yuri Do terceiro pênalti filmado pelo canal E perdido Ah, final do Baiano, filma Ah, final, eliminatória Copa do Nordeste, Copa do Brasil Não tem mais filmagem no canal do PUC de pênalti Esse negócio não tá dando certo não Só vai ter filmagem agora Promessa aqui, viu Do jogo profissional, tô falando Só vai ter filmagem agora Quando a imagem for nossa Quando for direito, ok A transmissão for 100% do canal do PUC E eu tô prometendo que esse dia vai chegar Vai chegar, pô Não desanime não Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Nem que a gente comece transmitindo Série H do Baiano O Baba do Intercolegial Canal do PUC vai chegar de algum jeito Fica esperto Cinco gols de Mastriani já? Quatro só no primeiro tempo Então eu fiz mais um Já fez o quinto aqui Então pronto Cinco de Mastriani aí Que ia sair do América Mineiro Acabou ficando pelo menos aí Por enquanto Cinco gols logo na estreia Já pra ser o artilheiro do Brasil Já nesse começo de temporada Então pronto Deixa eu ver aqui no ao vivo América Mineiro e Pouso Alegre É, pai Gonzalo Mastriani Cinco a zero O maluco meteu cinco gols, pai Cinco gols E o jogo não acabou ainda não Ele pode fazer mais Não, pô, tava no intervalo agora Tá com 66 aqui no aplicativo Vinte minutos do segundo tempo É, o Pouso não tá sendo tão alegre assim lá E Yuri O que destacar de amanhã Baseado em coletiva Baseado em zona mista Baseado no jogo Dia de ontem, perdão É que eu ainda tô nervoso É o ambiente É o ambiente novo E Yuri e Marinho tá ali Cês não perceberam ali O Marinho tá ali E Yuri tá aqui, ó Aquele jogo pra gente começar a temporada Aquele jogo pra gente se animar com tudo isso Aquele jogo de O início de um processo Escolhe aí, é mais fácil Aquele jogo de o início de um processo Aquele jogo pra gente falar Pô, o trabalho tá sendo feito Motiva o torcedor Motiva o elenco Que entende que tá no caminho certo Claro, algumas falhas a serem feitas Ponderação com o aniversário Mas eu acho que de um primeiro teste Fica excelente pra gente começar Essa temporada Verrete E João Vitor tá dizendo Verrete tá no mercado Cê tinha falado de quem Yuri Do ano passado Sobre os nomes Pra nove Ano passado foi o Ignacio Ramirez Foi o que eu trouxe Que o Bahia consultou Procurou E eu tive essa confirmação lá em Manchester Mas quando eu falei esse ano de novo Do Ignacio Ramirez Me falaram dos valores Falaram Êêê Cê viu quanto ele foi vendido Cê viu o preço dele Entenderam Entenderam Que Que o preço Do Ignacio Ramirez Tava acima do valor de mercado E aí começou a explicar Um pouco como é que isso funciona Que toda uma equipe Mapeia Define um valor Quando o jogador Tá ali dentro do valor Ok Quando eles entendem Que todas as análises batem Aí partem pro valor O valor tá ok E vai pra negociação No caso O Ignacio Ramirez Entenderam Que o valor pedido O valor de mercado dele Estava acima Então por isso Não prosseguiram E era um dos nomes Que o Bahia chegou a consultar Pra essa posição de nove No ano passado Teve o próprio Caio Vinícius Que ano passado também O Bahia tentou Carlos Vinícius Desculpa O Carlos Vinícius Ano passado também chegou A ser procurado Teve uma conversa Quase teve Um desfecho positivo Nesse ano O Bahia só chegou a consultar Consultou Falou E aí Qual o preço O preço é X Então valeu Um abraço Mas enfim Esse nome de nove ainda Tá gerando alguns Algumas noites de sono perdidas O Bahia ainda tá buscando Esse nome no mercado Eu realmente não tenho Essa informação ainda do nove Mas sigo Como eu falei ontem Achando E crendo que esse nove Chega até sete de março Quando fecha a janela A primeira janela De transferência do futebol brasileiro Beleza Olha só Dando um rolê ainda por aqui O Alex botou aqui Dizem que a multa de Verrete É de seis milhões Seis milhões de equipo E ele falou Dá pra pagar Outro detalhe O Tassiano Joga contra o Bahia de Feira Eu não colocaria Ele sentiu desconforto muscular E o campo É sintético Dá pra gente Ou deixa pra Pra live de amanhã Mas eu acho que até Cabe a gente Pensar nisso Mas o que é que o Rogério Vai fazer Quando ele fala Com certeza Não vai ser a mesma equipe Sim A coisa que ele garante Mas de que pensar Em mudar algumas coisas E tal E depois da coletiva Ele começa a pegar Instruções um pouco ali Com a gente Tipo Como é lá E tal A bola Corre muito Ah é muito quente Por causa do jogo Que é quatro da tarde Feira faz calor Ele falou Que tem uma melhor chover Aí eu falei Não sei o que é pior Porque se chover A bola vai correr Mais ainda Exato Aí ele chamou atenção Aí ele chamou atenção Do campo reduzido Próximo da Arquibancada Arquibancada Tipo Quando o cara dá o tiro Ali e tal Pra não acabar Se batendo Nas placas E tal Essa coisa Que as vezes O cara que tá no campo Como a Fute Nova Ele tem espaço Pra passar E na arena Até pra correr Por fora Eu tinha um treinador Que ele falava assim Eu lembro desse dia Como hoje Tinha uma lixeira Isso na época A gente jogando Tinha uma lixeira Do lado de fora Do campo Mas ela tava ali Entendeu Naquele espaço Sei lá Três palmos Pra fora da linha de campo E aí Colou o treino normal E tal Deu sei lá 45 minutos Uma hora de treino Ele parou o treino E falou Tem um negócio aqui Que tá me incomodando Que ninguém Se mexeu pra fazer E aí falou o que? Aí falou Essa lixeira Essa lixeira tá aqui E ninguém se incomodou De tirar Porque o campo Apesar das quatro linhas Serem aqui Vocês tem que usar A área também de fora Correr por fora Se preciso Ganhar mais espaço Quando preciso Enfim Esse tipo de coisas Então assim E isso não dá pra fazer Na Arena Cajueiro Você usar o campo inteiro Você usar um pouco mais Da linha Você correr por fora Se preciso Eu acho que é um lance De quem rapaz? Que Barcelona e Real Madrid Beio? Até hoje Que meio Corre lá por fora Então esse tipo de coisa Na Arena Cajueiro Nunca aconteceria Inclusive pra quem vai Primeira vez Pra Arena Cajueiro Tem lugares da arquibancada Que se você sentar Não sei se todos Não vou dizer todos Porque não tive em todos Que se você sentar Você não enxerga a linha Você não enxerga a linha lateral Porque é muito colada A arquibancada E campo Não sei se é mal feito Ou se Enfim Acabou ficando Muito perto Mas Tem lugares que você não enxerga a linha Você não vai enxergar a linha Do seu lado Você tá sentado aqui E a linha que tá logo aqui Na sua frente Você não vai enxergar Você vai ter que acreditar Que a bola saiu a lateral Ou ficar em pé Ali em cima Ali da gradezinha Feira mesmo Eu falei assim Esse lado aqui Eu não vejo a bandeira Se o bandeira levantar a bandeira É porque a bola saiu Ele levantou a bandeira Eu falei Lateral Aí me mandaram a mensagem Tá cego Bola foi falta Aí eu falei Pô irmão Aqui não é ponto cego não Aqui é uma linha cega Tá ligado? Eu tirava a foto e mandava Então vem aqui Resumir seu problema Tá cego Em casa na TV É lindo né velho Tá ligado? Mas não é ponto cego não Aqui é uma linha cega toda Quando o Coeuryser chegar Quem sai Canu ou David Duarte Boa pergunta Mas aí é David né Boa pergunta Mas assim O Barahona falou assim Pô o Minho Ele canhoto Joga do lado direito E que vai jogar melhor Do que Canu O Barahona disse Que é qualquer um Melhor do que Canu Ali na lista viu Cara Eu vou falar um negócio Claro que ontem não é parâmetro E a análise muito Será pela temporada Eu gosto muito de David Duarte Jogando nessa função De terceiro De homem da sobra O líbero ali da equipe Quando joga com três zagueiros Ele é o central ali O que fica ali Pela estatura Não sei Tá acostumado a jogar Pelo menos aí com o Rogério Se entendeu bem Gosto muito do David Duarte Eu pensaria seriamente O Rogério já deixou claro Que vai ter partidas Que ele não vai usar esse esquema Que ele vai mudar o esquema tático Mas eu gosto muito do Bahia Jogando dessa forma Com três zagueiros Com David Duarte Sendo esse homem da sobra Contudo Eu não gosto Pelo menos não gostei Das exibições De David Duarte Quando eram apenas Dois zagueiros Uma linha de quatro Propriamente dito Não gostei Não gostei das exibições Achei que não foi bem Achei inseguro Achei que ele não estava Muito bem posicionado Então assim Numa linha De dois zagueiros ali Eu ainda acho Que vai ser o Canu Que era o capitão da equipe Até pouco tempo Até o Everton Ribeiro chegar E imagino que ainda seja Um dos capitães da equipe Talvez seja o segundo Ou terceiro Mas imagino que seja O Canu e o Cuesta Essa zaga do Bahia Quando jogaram Numa linha de quatro Que enfim Eu imagino ainda Que será a tendência Do Bahia Para o restante da temporada Dup BR mandou aqui Cheguei agora Parabéns pelo estúdio Rádio não vai ser emprestado Eu não sabia disso não Também não Não gostei da partida De Rafa não Ontem não Também não Também não Acho que ainda pode render mais Não sei se é Questão de adaptação Se é dificuldade Não sei Mas o Ratão Desde que chegou aqui Ele teve um bom início Depois teve uma queda Muito acentuada Entrava nas partidas mal Ontem teve oportunidade Não achei que foi Tão bem também Mas eu ainda quero crer Que aqueles vídeos Aqueles cortes De lado dele na França Não eram mentira Ou só pegou lampejos Então 473 chutes Para fora Acertou um Se eu fizer um DVD Hoje Nesse jeito aqui Eu acho um time Eu acho um time É só editar direitinho Tá ligado Quando eu digo Eu chupo a bola Para bater no travessão Quatro vezes E ninguém reclamou Mas assim Precisa Precisa de um pouco mais Do Rafael Ratão Tudo bem Que o melhor momento dele É lá na liga da Eslováquia E na segunda divisão francesa Que talvez não sejam lá Uns parâmetros Muito alto O nível da segunda divisão francesa Deve ser lá Não deve ser lá Muitas essas coisas Nem lá da Eslováquia Mas ainda acho Que pode render um pouco mais Eu gosto de De ter um jogador Porque a gente tem Muito pontas esquerdas Mas eu vejo características diferentes Nesses pontas esquerdas Por exemplo O Radão é um ponto esquerda De mais força física De mais estatura De mais Enfim Não é aquele cara de explosão Que é o Biel Por exemplo Que é o Luciano Juba Que muitas vezes O Ademir O Ademir Que é a explosão pura Ademir até puxou um contra-ataque Exato Ninguém segura Primeiro quando ele deu tapa Na bola para a lateral Todo mundo deixou que eu saia Eu falei Não é possível que ele acreditou Nesse tapa aí não E ele chegou primeiro Que maluco Exato Então assim Eu gosto dessas Diferenciações Na mesma posição De características De jogadores E ainda acho que dá Para manter o Ratão Pelo menos aí Até o início do Brasileirão Tem tempo aí Para ele mostrar um pouco mais Vamos ver Copa do Nordeste e Baiana Exato É o tempo dele mostrar um pouco mais E enfim Continuar não performando bem A gente pensa de uma reposição Para o Brasileirão Alves SZ Ele mandou aqui o seguinte Mastriani é melhor Mesmo no elenco Fraco do América Conseguiu se destacar E fazer vários gols Meu querido Stuart Botou aqui Será que não conseguimos tirar Mastriani do América Será que encaixa Porque assim O que me falaram E o Yuri até É que o Rogério Ele tem treinado Muito Sem a função Do nove Né Não quer dizer Gente Que ele não vai utilizar o Ratão Porque eu vi gente falando assim Aí ó Rogério Botou dois nove Então tá fulia Para botar dois nove E tal Que seria Ratão E Everado Ratão ele não é nove Né Só para lembrar para a galera Ratão ele é um jogador De beirada Ele mesmo já falou Em várias entrevistas Que prefere atuar Como um ponta esquerda Só que hoje Ponta esquerda Ele tem dois na frente dele Que é o Jube e Biel Né E a Demi Se inventar jogar ali Ele passa a ter três Na frente dele Então assim Não tem esse nove Mas me falaram só O Rogério Ele não tem utilizado Um esquema de De centroavante fixo Né E tipo Ratão é um cara Até quando Até por isso Eu acho que seria a opção dele Exato E quando traz a escalação Você e Gabriel Trazem a escalação Com Biel e Ratão Aí fala assim Ah pô Botou Ratão de nove Não era nove Não era nove E tem um Um momento até Yuri Você mandou No grupo O lado tático Tem um momento até Que pouca gente notou Durante o jogo Mas que Não como nove Mas esse cara que Furava a defesa Era o Cauli Exato Que vinha pelo meio ali E o Ratão abria Junto com O próprio Everaldo E o Cauli Era o cara que espetava Então esse é o pensamento Até Eu acho que o próprio Mastriani Que tem feito Gols absurdos Seria um cara Que encaixaria nesse perfil Que não é um cara Enterrado dentro da área Isso de Cauli é bacana Porque muitas vezes O Cauli ontem Foi segundo atacante Ele não foi mesmo Ele foi segundo atacante Em muitos momentos E por isso que eu estava Muito curioso Para ver como seria Esse time Com o Biel e o Tassiano A escalação Se tivesse todo mundo ali Era o Biel No lugar do Ratão E o Tassiano No lugar do Everaldo Aí começou o primeiro Problema do Everaldo Que já não treinou Na véspera do jogo Na terça-feira E aí o Ratão Assumiu essa função Que muita gente falou Ah Yuri O Everaldo Está perdendo posições Virou terceira opção Está perdendo vaga Até para o Rafael Ratão E não era bem por isso Era muito mais Pela característica E como o Rogério Queria atuar Com um atacante Mais móvel Um atacante Que sai da área Enfim Com características diferentes Do que é o Everaldo E aí acabou perdendo Também o Biel O Ratão Fez aqui o lado O lado do Biel E enfim O Everaldo Fez a função Que seria do Tassiano Curioso Eu quero ver mais Como vai ser essa peça Eu estou achando Que não vai chegar Um 9 Cada vez mais Pelo menos Que não vai chegar Um 9 Calma Que não vai chegar Um 9 E que não vai chegar Um exemplo Um segundo atacante Pode chegar um cara Com características De segundo atacante Não de pivô Eu estou começando A achar que vai ser Alguma coisa desse tipo Desse jeito Pelo menos Nesse primeiro momento Até a janela O atacante Aquele famoso Faz as duas Aquele que o Bahia Já gosta Quando foi o Rafael Ratão Joga em todas Do ataque É miserável Esse cara Faz as três Ele erra na direita Ele erra na esquerda Ele erra no meio Ele erra em todos os cantos Eu não costumo dizer Rapaz, você tem que ser mais grato O cara falou com a gente Não, pô Estou dizendo do anúncio Do anúncio Não é de Ratão Não, pô Ratão acima de tudo É esforçado É esforçado Não é aquele cara Não é aquele cara Comodado Que eu já vi em outros momentos Neguinho chegar Com o status Que o Ratão chegou E depois quando perder espaço Ficar de biquinho Achando ruim Não, não estou jogando Não sei o que Ratão chegou para ser titular Exato Ratão chegou para ser titular Ratão chegou e estreou Contra o São Paulo Sim Foi 0x0 Foi Entrou ele e Jacaré no jogo E no final do jogo Eu falei para a galera Aqui no canal o seguinte A gente já tem banco Que antes não tinha, pô Se eu olhava para o banco Eu vou botar Iago Vou botar quem? O próprio Jacaré estava machucado Foi aquela fase Que tinha muito machucado no Bahia Se eu olhava para o banco Se eu olhava para o banco Você se benzia, pô Você dizia Meu Deus Se eu botar isso aqui em campo Eu estou lenhado Aí tinha gente que falava Pai para estar demorando Para mexer Não era demorar para mexer Não tinha o que colocar Exato Não tinha o que colocar Iago Marinho, Marinho, Marinho Júnior